E aí galera, beleza? Então, bora jogar aqui Dandara, porque Dandara é legal. Tô aqui no modo história. É, só tem esse modo, né? A criação então é fundinha, seguindo o crescimento e o aprendizado. Mas como o câncer, uma ideia dourada cresceu. O equilíbrio se quebrou. Tudo e tal, nossa, quebrou. Veio a opressão, mas... Então, mais então. Mais, mais, mais. No berço da criação. Acho que aquilo é ponto, não é mais isso aí. Uma nova esperança. Caraca, bora começar aqui, ó. Opa, tô jogando no PS4. É, com Deus pra perceber, né? Tá, tá. Opa, pode entrar. Ele vai aumentar de vênia. Eu não sei se eu vou fazer série dele ainda. Opa. Acho que tem que passar pelos spins. O que tem pra cá? Não tem nada. Opa, já morri. Já morri. Já morri. 10 barra 10. Não. Esse jogo é lindo. Bora, já estamos começando bem. Bora. Passamos do tutorial sem morrer. Com certeza. Com certeza. Isso é muito bom. Meu Deus. Jogo difícil. Nível Dark Souls. Não me ouviram? Nível Dark Souls. Nível Dark Souls é muito difícil. Eu morri no começo. Opa, sentei aqui. Dandara Gorsalho. O que que é esse? Peraí, deixa eu ver o que que é esse Gorsalho aqui, ó. Um lugar para descansar e aprender por vezes até sonhar. Rastei suas bandeiras. Rastei sua bandeira e deixo sua marca. Aqui é... Aqui que retorna caso caia no esquecimento. As partículas mais básicas do sal. Aprenda e cresça por elas. Alva rajada. Alva zerada. Entendeu? Tá. Eu... Eu tenho que ir para desbloquear. Eu acho. Não sei. Vamos conhecer o local. Bora vir por aqui. Vila dos Artistas. Vou encontrar o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Me espere. Eu já estou indo. Estou indo. O que que eu ganhei? Não tem mapa não? O Metroidvania que não tem mapa e é top. Eu acho que não tem. Não sei. Será que... Não tem mapa. Não tem mapa. Não tem mapa. Opa, ali tem um baú Aqui ó, baú O que é isso? É um mapa? Caraca Meu Deus é um mapa Ah não, eu vou subir Deixa eu ver aqui que tem mais Não tem mais nada por aqui O que tem que fazer aqui? Peguei mais alguma coisa, use perto do seu coração e recupere suas forças, se eu apertar a bolinha então Meu Deus, coisa difícil que eu vou enfrentar aqui, tem que eliminar esse caminho aqui, tem alguma coisa atirando? Meu Deus cara, meu Deus peraí, vou ter que eliminar um plano aqui. Tá beleza, acho que vou voltar para explorar mais, vai valer mais a pena. Vou voltar para o começo, com certeza se volta para o final. Aqui é um lugar de descanso, não tem nenhum inimigo, tem uma solinha de carregamento dos Castlevania, do Symphony of the Night, sei lá. Tô com dificil de falar um da Silva, né? Vou seguir reto. Eu não sei se... Opa, tem um bichinho aqui, ó. E aí... Caramba, vai, tem esses dois bichinhos. Eles esperam atacar, depois eles vão me atacar. Tá certo. E aí... Não sei se foi... Caramba, tem um negocinho aqui, ó. Tem outra coisa lá embaixo, acho que eu vou colocar pra baixo. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que dar uma volta. Ai caramba, usa a praia. Vai voa pro outro lado, voa, não pula. Ah, morri. Então é isso galera. Isso aqui só foi a apresentação do jogo. Então, falou. Eu vou acabar aqui mesmo. Uau. Eu vou acabar aqui. É. Você vai acabar com a Dandara pulando pro lado e pro outro. Porque ela só pode entrar no sal. Eu acho que isso aqui é sal. Eu não entendo. Eu preciso do sal. Só que eu sei lá. É sal. Só pode entrar ali no sal. Então falou. Tchau. Tchau.